Olá, boa noite meninas! Olha eu aqui de volta, gente, vim apresentar pra vocês hoje esse miocão. Eu fiz esse miocão pra minha mãe colocar debaixo da porta dela, porque tá entrando insetos, bichinhos, desagradáveis, né? E eu fiz esse miocão com um tecido que eu peguei a sobra de camisa do meu esposo, entendeu? Eu, no caso eu não comprei tecido, peguei a blusa dele, já é velha, né? Não chega a ser velha, que ele não usa mais, né? E recortei, gente. Fiz esse lindo miocão pra colocar debaixo da porta da casa da minha mãe. Gente, coloquei esse velhinho aí, ó. Não é difícil de fazer. O meu caso aqui é 80 por 33. A gente corta o tecido, entendeu? Dá uma costura no meio, dobra, e deixa 6 centímetros pra cada lado e coloca um velhinho na ponta. Esse miocão fiz também pra minha mamãezinha. Espera aí que ela goste. Se vocês gostaram desse miocão, deixe o seu joinha aí, compartilhe o vídeo, tá bom? E deixe comentários, porque eu gosto de ler, tá bom? E Deus abençoe a todos e tenha um ótimo domingo. Bye, bye, beijos.